Boa tarde a todos. Bom, esse homem mata a gente de emoção, não é? Vou fazer ele matar mais um pouquinho. Ele vai tocar comigo na flauta e vocês, por favor, sintam-se à vontade de orar junto comigo. Oração a mim mesmo. Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha na mão dos algozes. Ajude-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a sensatez. Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o sentimento da dignidade. Ajuda-me, ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo. Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória quando bem sucedido, nem desesperado quando sentir insucesso. Lembra-me que a experiência de um fracasso poderá proporcionar um progresso maior. Ó Deus, faz-me sentir que o perdão é o maior índice de força e que a vingança é a prova da fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se faltar a beleza da saúde, conforta-me com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão, a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão. Ajuda-me na tua maior linguagem, o silêncio que tudo fala. Ensina-me a responder com ele sempre que for preciso. E finalmente, Senhor, se eu te esquecer, na minha imperfeição, no meu processo evolutivo, te rogo, mesmo assim, nunca te esqueças de mim. Aplausos 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 Aplausos